Painel Paulista, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Clube Náutico, muita diversão em meio à natureza. Escritório São Paulo de Contabilidade, há 77 anos crescendo com sua empresa. Cultrale, há 52 anos na busca por excelência, produzindo com qualidade. Boa noite para você que está na programação da TV Cultura Paulista. Chegamos e chegamos para o final de semana. Sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Muito obrigado a você que já está na programação da TV Cultura Paulista. Esse é o Painel Paulista. Temos muitas informações para você neste final de semana. E daqui a pouco a gente já vai falar com o Marcelo Bonholli, direto das ruas de Araraquara. Mas antes, uma boa noite para a nossa mesa composta, para a gente levar muita informação para você. Ari, boa noite. Já antecipo também um bom final de semana para você. Boa noite, Chico. Boa noite a toda a equipe. Boa noite especialmente a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista. Muita informação a partir de agora para você, ligado aqui na TV Cultura. Então já vamos direto para as ruas de Araraquara. Marcelo Bonholli, acompanhado do cinegrafista Jefferson Cardoso, acenando, está chamando. Tem prioridade aqui no nosso programa. Informação para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Marcelo Bonholli, boa noite.